Perashat Etzavé Perashat Etzavé, continuação de Perashat Terumasso, que apenas a Torá, na sua maioria aqui nesta praxá, fala sobre as roupas e as vestimentas dos Kohanim, tanto o Kohen-ediot, o Kohen-simples, como o Kohen-gadol. Entre as peças que, talvez a peça mais importante, não podemos falar mais importante, talvez a peça mais visível e mais importante do Kohen-gadol era o peitoral que ele tinha, o Urim Betulim. Que a Torá diz, que o Kohen, se chama o Kohen, o Mishpat, e os Urim Betulim ficavam no peito de Aarón tamid, sempre. E por que Aarón teve este mérito? Para entender isto, vamos a um hachamim, hachamim falam, vai já para lá para trás. O Sharabeno está pastando o gado de Itró, e ele, Hashem, se apresenta na sarça ardente, como todo mundo conhece, no Snei, e Hashem diz para ele, vá salvar-me ao povo, e Moshe não queria, e não queria, e não queria. Até que Moshe disse o motivo, por causa que ele não queria. O motivo que ele não queria, porque Aarón era o profeta, era o representante espiritual do povo no Egito, durante toda a vida dele. E agora, quando Aarón tem 83 anos, vai vir Moshe com 80, menor que ele, e vai tirar este posto dele, e Hashem promete para ele, você não se preocupa com Aarón. Quando ele veja que você foi nomeado para este posto, que você vai ser o dirigente, você vai tirar o povo, ele vai ficar alegre no seu coração. E como ele ficou alegre no seu coração, teve o mérito, Aarón, de ter este E diz o Sávam e Kerem, se a gente vê o tamanho da recompensa que Aarón ganhou, o peitoral, era praticamente o canal que Hashem falava com o seu povo. Quando precisava ir a uma guerra, as letras iluminavam. Quando tinha Betamigdash, este era o canal, foram os profetas, mas este era o canal que o rei, o rei David, ou outros reis, falaram com o peitoral, com Aarón, com o Coen Gadol, e assim se transmitia. Se tem tamanha recompensa, diz o Sávam e Kerem, porque o teste de Aarón ficar contente com a glória de seu irmão foi muito difícil. E Aarón conseguiu ficar feliz com o seu povo. Veja bem, diz o Ben-Ishay, a palavra Lev é formada de duas letras, Lamed e Bet. Se você pegar as letras que são ocultas, quer dizer, você escreve Lamed na sua extensão, Lamed Mem Dalet, e o Bet, na sua extensão, formam, porque Yud e Taf formam a palavra Tamit. O coração feliz de Aarón provocou que ele tivesse merito a Rocha Mishpat. e sabe qual é, como a pessoa atinge isso? Como a gente consegue ver alguém tendo uma glória subindo e ter esta Aintobá que Aarón teve? Sabem por quê? Sabe qual é o segredo? O segredo de Aarón era que ele não se importava. O importante era a santificação do nome de Hashem. E se vai ser através dele ou através de Moshé? Não faz diferença. Se a saída, o principal, que o povo saia do Egito e receba na Torá, se esta era o intuito, esta a finalidade, e vai ser cumprida a finalidade através de Moshé e não de Aarón, não dele, ele não se importava. Esta é a grandeza de Aarón. E isso é uma moral para nós. Todas, muitas vezes, a gente tem uma oportunidade que a gente vê que de repente alguém tomou uma iniciativa e ele faz uma coisa boa em pró da comunidade. Em pró da comunidade, seja alguma reforma numa sinagoga, seja do Sefer Torá, seja que ele tomou uma iniciativa para arrecadar dinheiro para terminar. Qualquer coisa que ele faz, a gente deve apoiar e ficar feliz com isto. Por quê? Porque não importa, é importante que seja feito, seja santificado o nome de Aarón, seja propagado o Estudo da Torá, seja propagada as mitzvot, seja propagada a honra de uma sinagoga. Isto é importante, não importa quem o fez, você fique feliz com o seu amigo que faz isto. Vamos aprender de Aarón e olha o mérito que Aarón ganhou por causa disto. Aarón merecia, assim entendia Moshe, que ele fosse quem tirasse o povo de Israel, mas Hashem disse não, não é Aarón, é você. E Aarón entendeu e ficou feliz, mas não porque Deus disse para Aarón, olha Aarón, olha, você não se preocupa, eu vou te dar outra coisa. A Hashem não disse nada para Aarón. Aarón ficou sabendo que Moshe vai ser o líder. E neste momento Aarón ficou extremamente feliz. quanto é difícil isto. Por isso tamanha recompensa. O peitoral de Aarón vai estar no seu coração sempre, este era o canal de ligação entre a Deus, assim chegava nas informações, através do peitoral do Coen Gadol. E este mérito teve Aarón por causa de seu coração. De seu coração que ficou feliz com a glória de seu irmão. Shabbat shalom. Shabbat shalom.